No estado de Alagoas, a Prefeitura de Marechal Deodoro anuncia a retificação de um novo concurso público. Os interessados poderão se inscrever de 11 de outubro de 2022 a 18 de novembro deste mesmo ano, por meio do site da Comissão Permanente do Vestibular da UFAL. O concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.